Boa noite, tudo bem? Eu sou Paulinho Oliveira, 13531. Terminamos uma caminhada aqui no bairro Jardim União, com o Eulmano de Freitas, nosso candidato a vice-prefeito. A receptividade do povo foi boa, a periferia realmente quer o retorno do PT ao poder, quer o retorno de Luiziane. Não aguenta mais o desmano de Roberto Claudio. Então eu convido você para vir para cá, para a campanha do Vermelho, para a campanha Mais Amor por Fortaleza, para a campanha de Luiziane 13, prefeita. Eu sou Paulinho Oliveira, 13531, Mais Amor por Fortaleza, Luiziane 13. Obrigado por assistir.